Vocês lembram daquele youtuber, streamer, enfim? Daquele cara que também é colecionador de skins, que abriu 12 mil caixas no CSGO. Fiz um vídeo sobre ele há duas semanas atrás. E cá estou eu para fazer mais um vídeo sobre esse cara, porque agora ele subiu o nível de suas loucuras. Prodigi, como já disse, youtuber, streamer, colecionador dinamarquês, pagou nada mais, nada menos que 700 mil reais em uma skin de CSGO. Você é louco? Muito provavelmente o recorde mundial, ou seja, uma das transações mais caras que já aconteceram no mundo das skins. Qual é a skin? O que ela tem de mais? Qual o float? Quais são os adesivos? Tudo isso no vídeo de hoje. Isso foi inesperado, mano. Isso foi muito inesperado. E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliado em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro 1337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro 1337 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição, é FPSGO.com.br. Acesse agora. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu não estou acreditando o que aconteceu. 700 mil reais gastos em uma skin CSGO. Isso é bizarro, isso não faz muito sentido. Eu vou estar aqui mostrando para vocês qual é a skin, como foi feita essa negociação, quem comprou foi o Prodigy, né? O dinamarquês. Mas ajudaram ele a fechar negócio. O Robert, o colecionador da Sérvia, que eu fiz um vídeo, né? Que eu vendi minha medusa para ele semana passada. E o Zippel, que é o maior colecionador de skins do mundo, enfim. Inclusive o Robert está querendo outras skins, mano. Agora ele quer minha Glock. Glock cheio de adesivos Katowice 2014, enfim. Vamos lá. O Prodigy já tinha um inventáriozinho caro, né? Ele gastou uma grana duas semanas atrás. Abrindo 12 mil caixas. Eu não lembro o quanto que deu a conta, mas foi alta, foi alta. Essa brincadeira que ele fez de abrir 12 mil caixas do CS, saiu no mínimo 180 mil reais, tá ligado? E agora ele gastou mais 700 mil. Por que tem muita grana para gastar tudo isso em jogo, né rapaziada? Convênamos. Antes de eu mostrar para vocês a skin que agora ele tem em seu inventário, vou mostrar aqui o que ele já tem no inventário, né? Ele tem aqui uma P150 Game Smoke com 4 AIBuy Powers. Esse daqui com certeza não é barato, né? Pô, 0.06, uns 20k doll no mínimo. Ele tem várias facas, né? Facas caras, outras nem tão caras. Maca, que é Blue Jam, não é a melhor Blue Jam possível, mas tem os adesivos carinhos, né? Inclusive ali o Reason Gaming. O inventário dele sempre foi meio esquisito, na minha opinião. Ele tem essa USP. Essa USP, pra quem não sabe, ela custa aí no mínimo uns 30 mil dólares. Talvez... Será que chega nos 50? Talvez, mano. É muito cara. Cada adesivo desse vale uns 10 mil dólar. A USP Factory New. Essa é a minha USP dos sonhos. Mas é a USP que provavelmente eu nunca terei também. Ele tem uma K igual a minha, uma preto laminado. Field Tested com 4 adesivos Titan. A minha Factory New é melhor, hein, pai? Inclusive, a minha dessa, né? Que eu tenho aqui, ó, no inventário. É essa minha que o Robert tá louco pra comprar. Enfim, faquinha Rubi. Mano, esse é o inventário do Prod, tá ligado? É um inventário caro. É um inventário caro. É um inventário de condicionador? Sim, não deixa de ser. Mas é um dos inventários mais caros do mundo? Não. Tá longe. Tá muito, muito longe. Eu sempre tive a impressão que ele era um cara que, assim, não ia gastar tanto com uma skin super high tier, mas aconteceu. Prod comprou nada mais, nada menos, que uma AWP Medusa, com o segundo melhor float do mundo, considerando todas AWPs Medusa. Ela tem o float 0.0005. E ela possui nada mais, nada menos, que quatro adesivos Titan holográficos de Kato Sovita 2014. Mano do céu. Vamos lá. Vamos chegar nesse valor de 700 mil reais pra vocês entenderem o porquê dela ter sido tão cara. E isso mostra que, no mundo, eles têm várias e várias pessoas que estão dispostas a gastarem toda essa grana em skin de CSGO. É maluquice. Ele fez um tweet aqui, ó. Melhora a AWP do jogo, a AWP Medusa com quatro Titans. Ele deu um MVP pro Robert e pro Zippel. Porque, segundo ele, esses dois o ajudaram, né, a pegar a skin. Diz aqui que ela tem o segundo melhor float do mundo e realmente tem. A melhor Medusa do mundo é uma 0.0004. Essa daqui, ó. Sem nenhum adesivo especial. Só o float mesmo. E a segunda ali do Zippel? 0.0005, né? E depois tem uma 0.0008. Enfim, essa 0.0008 tá no Japão, ó. O colecionador japonês, mano. Seria a God ou com uma dessas, hein? Convenhamos. Faço ideia de quanto queiram, mas... Galera, eu posso ter errado, mas eu lembro que... Eu não lembro se foi 2017 ou 2018. Foi um desses anos. Acho que foi 2017. O Indo, que é um youtuber famosíssimo lá de Portugal. Ele era youtuber de CSGO. Hoje o conteúdo dele é de vlog e tudo mais, mas enfim. Ele já foi colecionador de skins. E eu lembro que ele fez um vídeo vendendo um Titan pra um cara que craftou a Medusa, tá ligado? Então, assim, eu não sei se é essa Medusa que passou aí por algumas mãos. E agora tá com o Prodigy. O Indo, ele vendeu um Titan pra um cara. E o cara que comprou esse Titan comprou exatamente pra colar numa Medusa que já tinha 3. Ou tinha mais um, enfim. Eu lembro que o cara completou uma Medusa com Titans. E um dos Titans, né? Veio do Indo, que ele vendeu por 3 mil dólares. E hoje em dia ele poderia vender por talvez até 40 mil dólares. Então, assim, o Indo não querendo fazer você chorar, mas chora. Vai, vamos lá. Chegar nesse valor da AWP Medusa. Porque ela foi tão cara, além do float, né? Guys, uma Medusa hoje, Factory New, comum, custa no mínimo 5.300 dólares. Isso é uma comum, tá ligado? Uma 0.06. Agora, aquelas que tem alguns zeros depois do ponto, pelo menos 2. Ó, aqui no Buff, a gente tem uma 0.004. Ou seja, não é nem uma com 3 zeros depois do ponto. E ela tá custando 14 mil dólares, tá ligado? Então, eu acredito que um 3 zeros pode chegar até próximo de 20 mil dólares, né? Pode até ultrapassar, pra ser sincero. É algo muito específico. Então, quem tem que decidir o valor e quem quer que pague ou não. É isso, resumindo. E o Titan? E cada adesivo azulzinho daquele que tem ali na skin? Então, o Titan, a última venda que eu vi, a última venda, não é o último anúncio. Porque anúncio, quem tem anúncio é pelo preço que quiser. Se eu tenho o Titan e quero anunciar por 50 mil dólares, eu anuncio por 50 mil dólares. Você vai me dar uma outra história. Mas a última venda do Titan, guys, a última venda, a última venda, que eu vi, que eu vi, foi por 32 mil dólares. E aqui no Buff, a gente tem um, um disponível, cara. Um disponível, por 47 mil dólares. Então, assim, rapaziada, se você não quer comprar essa skin, mas você quer montar uma exatamente igual, você vai gastar, vamos chupar no baixo ali, vai. 20 mil dólares na Alp, 35 mil dólares em cada adesivo. 35 mais 35, 70, 70, mais 70, 140. Então, você vai gastar 160 mil dólares pra fazer uma WP-10. No mínimo, né? No mínimo. Que dá quase um milhão de reais, dá 826 mil. Levando em consideração que o Prodigi pagou 700 mil reais, beleza, tá bom. Não sei, não dá pra falar que foi um mau negócio. Não dá. Não digo que é um bom negócio, porque não é tão fácil vender uma parada dessa, tá ligado? Não é tão fácil vender uma parada dessa. Não é a transação mais cara que eu já vi. Em dólar, isso dá uns 130 mil dólares. E a gente teve aí, né, a Blue Jam, 661, StatTrek, com 4 Titans. Duas, né, duas que foram vendidas por 150 mil dólares. Então, não é a maior transação da história, não. O ano passado, o Zipo pagou 70 mil dólares em uma HAL, Factory StatTrek, com 4 Titans. Eu não sei se ele ainda tem essa HAL. E no Brasil, já teve negócio grande, né? No Brasil, o maior negócio que eu já vi foi feito pelo AHK. Que, no caso, foi essa Fire Serpent Factory, StatTrek, com 4 iBuyPowers. Foi um negócio aí de 50, 60 mil dólares. Foi, eu lembro que ele me mostrou o negócio. Vou ver os skins e dinheiro. Foi uma parada louca. E, mano, isso basicamente mostra o quanto o mercado de skins está maluco, mano. Maluco. Sem noção. A gente não sabe qual é o teto, né? Essa piada aqui, né? Tem muita gente que compara skins com moedas criptografadas, né? Bitcoin, Ethereum, enfim. Então mesmo, já fiz esse tipo de comparação, só que eu penso diferente já, né? Eu percebi que skins são itens de coleção. E o item de coleção, com o passar do tempo, ele se torna mais raro. Normalmente, mais pessoas o querem e por isso que ele sobe de valor. Qual a chance de você dropar uma Dragon Lorde no CS Bull? Zero. Então, quem tem, cobra mais caro. E quem quer, vai ter que pagar mais caro. É isso, mano. Alba aqui. Mano, ela é bonita, tá ligado? Não tem como falar que ela não é bonita. Fica um bagulho da hora, né? Aos olhos de um colecionador. Mas, assim, é que nem a HAL, tá ligado? E várias outras skins. Eu não gosto... Eu não acho que é uma skin que é interessante você cobrir a ilustração. Eu, né? Não teria primeiro camo dessa grana pra gastar nessa skin. E... Mano, eu preferia uma Medusa normal com Titan no scope e já era, fio. Aí é God. Aí é GG. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí sobre o mundo das skins, né? Noticiando algo novo, surreal, bizarro que aconteceu. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Lembrando que todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você curtir o conteúdo de qualidade relacionado ao CS Bull, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ativa o sininho, passa aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para não perderem o vídeo. E é isso aí, mano. E o que eu vou ficando por aqui? Até o próximo vídeo. Fá! Transcrição e Legendas por E aí E aí